E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos, de verdade, pelos 515 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Cinco anos de canal, rapaziada, sempre trazendo aqui vídeos todos os dias para o canal. Então, obrigado de coração a todos. E sempre irei trazer 3 ou 4 vídeos por dia aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou!